Olha, a polícia está investigando a morte de um morador de rua ocorrido nessa madrugada no Centro Teresina, hein? A vítima foi encontrada com a orelha decepada. Ave Maria! Minha Nossa Senhora! Olha quem vai trazer informação, é ele! É ele mesmo! Tô falando do nosso repórter Raposa, maior comedor de galinha que tem aqui na TV Antena 10. Tony Black, o Papa Galinha da Estrela. Também conhecido como Caranguejo. É a Beyblade da reportagem policial. O Caranguejão da informação. Ele não tem máscara não, é uma rede que ele tem na cara. Vambora, Tony Black. Pantera Negra arranha as unhas. Nas primeiras horas de hoje, mais um morador de rua foi assassinado. E este com requintes de crueldade. A cabeça do mesmo estava totalmente esmagada. O capitão Mábio, ele tem um levantamento, um catálogo com todos os moradores de rua. Este fato ocorreu na madrugada do dia de hoje. E segundo o relato do oficial CPU, contido no relatório do CPU, disse que quando a guarnição chegou no local da ocorrência, lá já se encontrava a delegacia de homicídios. O relatório consta no relatório que se trata de uma pessoa de cor negra, jovem, que teve a orelha decepada e o crânio bastante machucado. Para o nosso controle, nós providenciamos aqui um catálogo para a gente ter o controle aqui dos moradores de rua. Então, esses aqui todos são pessoas que moram, residem na rua. Então, é um catálogo bastante extenso. Mas, como eu te falei, a população de moradores de rua é flutuante. O sujeito vem do Pará, às vezes tratar, resolver algum problema de saúde, e por aqui fica. Outro vai passando e resolve ficar aqui na praça. Existe caso do indivíduo que é posto em liberdade, a família não aceita em casa e fica na rua. Então, desse catálogo que nós procuramos arquitar, a foto com a qualificação de cada um. Noite! E estou na tela da TVT, né? Epa, ainda é para votar aí não, né? O que o raporto falou aí, catálogo dá, né? E aí, Gerson? O Gerson dá ou não dá? Diz aí! Com todos os moradores de rua. Esse fato ocorreu... Ele tem um levantamento, um catálogo... Com todos os... Ele tem um levantamento, um catálogo, com todos os moradores de rua. O que é catálogo, é? Esse fato ocorreu... Ele tem o quê? Esse... Mápio, ele tem um levantamento, um catálogo... Catálogo? Eita, diabo! Rapaz, não saiu catálogo não, viu? Tentou, tentou, quase saiu era catálogo, né? Olha, o suspeito do crime foi preso pelo DHPP. Ele foi identificado como Carlos Araújo e confessou o crime. Até mesmo porque ele estava lá no local olhando o corpo e uma pessoa teria falado que, ó, foi esse cara aí que matou. Carlos disse que tinha uma desavença, uma treta e uma mutreta com a vítima. E que os dois teriam tido uma briga na qual culminou ele tirando a vida aí desse cara aí, né? Ave!